Olha só, eu pensei que o Lula, viu, Ranieri, estava sendo otimista, falando aí da sua manchete dos 120 anos, mas o Ari me disse que querem viver, quem é? O Temer quer 140? O Temer quer 140? O Lula está sendo otimista, não. Olha aí, Ari. Olha aí, Ranieri Veloso ao vivo, direto de Brasília. Luiz Lula diz que encara a agenda lotada, sim, e quer viver 120 anos. Vamos começar por aí, Ranieri, a live dele hoje? Vamos, a live conversa com o presidente, que foi adiantada, né, por causa da viagem dele à Europa. Lula falou sobre vários temas e a longevidade foi um deles. Será que já é uma dica aí para 2026, que ele está com esse gás todo? Mas ele reclamou também que não sobra tempo na agenda dele, viu? Vamos escutar esse trecho. O problema, o senhor, é que as pessoas que fazem a minha agenda, se você pegar a minha agenda de viagem, não sobra um dia para jantar, sabe, em algum lugar tranquilo. Não sobra um dia para almoçar, ou seja, é tudo agenda, agenda, agenda. Ou seja, me parece que as pessoas acham que eu não mereço um descanso. E precisa, para chegar aos 182, tem que também pegar a minha agenda. É preciso para chegar até 120 anos, tem que ter um descanso. Tá bom. Mas o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. E por que não pode ser eu? Ah, tem que ter ambição, né? Se eu tenho sorte, então, quem sabe, eu tenha sido escolhido, muito escolhido. Quem diria que ele se tornaria presidente pela terceira vez? Que ele conseguisse se livrar dos processos da Lava Jato? Se viver 120 anos, acho que é a fichinha para o Lula. Ah, o senhor é que ele viva, o senhor... Agora, aí a despesa com o INSS é mais alta, porque ele se aposentou muito cedo, né? Naquele episódio do dedo. Acho que o INSS paga a aposentadoria do Lula, né? São... É porque a ciência que disse, né? Essa informação científica, que o homem que vai viver... O homem ou mulher, né? O ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. Então o Lula está dizendo, por que não eu, né? Amadeu... A Apoliana levantou que pode ser ela também. Pode ser eu. Não, o Ari está fora. O Ari está fora disso aí. Não, eu já tenho mil anos. Ora, não, epa. Eu já tenho mil anos. Eu vou continuar com mais 120. O Ari, Ranieri Veloso, Marta, o Ari nasceu há 40 minutos antes do nada. Mas olha, o Yuval Harari, o Yuval Harari, ele diz no Homo Sapiens, pesquisas científicas mostram que a próxima geração já terá pessoas amortais. Não são imortais, são amortais. O que são amortais? São pessoas que só vão morrer se forem assassinadas, vítimas de acidente, por doença, elas não morreram mais, porque haverá microchips nas correntes sanguíneas, limpando e prevendo todas as doenças que vão surgir. São os amortais. A próxima geração, segundo ele, já vai viver 200 anos ou mais. Ainda bem que não é a minha, porque, ave maria, que coisa... Tem muito tempo, né? A Madeira, ele está muito bem com a Madeira, acho que ele já está estudando para poder colocar esse chip nele. Olha, esses chips nasceram 40 minutos antes do nada. Já estão aí, ó. Nós já somos privilegiados de conviver, Ranieri. Mas eu 80, tá bom, eu nem não estou de ruim. Eu também, meu amigo. Eu não toquei esses 120 do Lula. E os 140 do Michel. Aliás, uma dúvida. Agora que é Michel inteiro. Acabei de ter uma dúvida aqui. O Michel não já tem 140, não, hein? Mas ele é repassado. O Michel, gente, ele participou do elenco do filme Entrevista com o Vampiro. Meu amigo, é duro. Eu acho que ele já tem esses 140 aí. Mas, Ranieri Veloso, o Lula também falou que fez um safety lift com o ministério dele, né? Uma... Uma... Como é que chama o termo da moda? Harmonização. Harmonização facial no ministério durante a reunião. É, de acordo com o presidente, essa foi a melhor reunião que teve até agora das três, porque ele disse que saiu ali com o que já vai ser feito até o fim do mandato, né? Pelo menos ele cobrou isso dos ministros. Talvez também para passar ali uma imagem que está tudo tranquilo, mesmo a gente sabendo que tem ministro sendo fritado. Inclusive, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ela deve pedir a demissão, para ela não ser saída, né? Ela vai sair antes. E o presidente avaliou como positivo. Ele até pediu, Amadeu, reforço para alguns ministros, por exemplo, para ajudar a Padilha, que é ele que lida aqui com o Congresso Nacional. Então, tem força, tarefa permanente e a ajuda de outros ministros com Padilha. E aí ele comentou a reunião. Vamos escutar. Porque a gente tem uma harmonizada na equipe do governo, ou seja, porque muitas vezes a gente não se reúne, cada um começa a falar uma coisa, cada um começa a responder alguma fofoca de jornal. Então, é importante harmonizar a linguagem do governo em torno de um objetivo único, que é fazer o Brasil dar certo. E vamos fechar a live dele falando do Banco Central, Raniele. Mais uma vez, o presidente criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, isso porque a taxa de juros é a mesma desde agosto do ano passado, mesmo com toda essa pressão e acenas positivas do mercado e também do crescimento da economia, como a gente viu no PIB. Ele disse que Roberto Campos Neto está a serviço do governo ainda passado. Vamos escutar. O juro precisa baixar, porque também não tem explicação. O presidente do Banco Central precisa explicar, não a mim, porque eu já sei por que ele não baixa, mas explicar ao povo brasileiro e ao Senado que o elegeu porque ele mantém essas taxas de juros de 13,75% num país que está com inflação anual de 5%. Olha, Amadeu, o Copom vai se reunir nessa semana, viu? Mas a expectativa é que não baixe, não. Continue nos 13,75. A estimativa é que a partir de agosto, como o próprio Roberto Campos Neto falou, é que possa cair, mas cair 0,25% ainda é muito baixo. Só para registrar, Lula também falou nesta live sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que Bolsonaro, sim, foi quem coordenou essa tentativa de golpe e se trancou em casa depois das eleições, depois do resultado do segundo turno, por 45 horas, exatamente para arquitetar essa tentativa de golpe. Daqui a pouco a gente fala, Bolsonaro, que tem a pauta sua também. Mas antes, sobre Lula e harmonização de equipe e Banco Central, Silas. Olha, o Lula, o presidente Lula, ele já, quando ele assumiu em 2002, ele assumiu com um juro galopante. E ele conseguiu, com outras estratégias, entregar um Brasil com juros muito bom. Então, eu acho que ele está errando a estratégia. Não é batendo, não é indo para a guerra. O governo tem uma inflação de 5%, vai ter reunião da equipe econômica. Aí, há produtos que não tem. Não é brigando com o agro, que é produtor. Não é brigando. Eu acho que não é. É fazendo aquele feijão com arroz que ele fez em 2002, quando ele chegou ao governo em 2003, e que a gente estava com juros orbitantes, que ele baixou esse juros. Eu não menti, não. Eu tenho alguns posicionamentos contrários ao Lula, mas eu comprei minha casa quando o Lula tornou o juro real. Verdade. Eu sou o cara que diga a verdade. Agora, brigando com o Banco Central, botando aquela presidente do partido, aquela mulher que tem moral, que é doida, presidente da deputada, para bater no Banco Central, não vai resolver. Eu acho que seria uma outra estratégia e reviver aquele momento que ele fez em 2003. É, Marta. É isso. Eu vou citar a frase da ministra Simone Tebet. Uma vez ela deu uma entrevista e eu acho que resume toda a situação. Ela disse que em toda essa situação da taxa de juros, essa crise com o Banco Central, entre governo, Banco Central, taxa Selic altíssima. Ela disse que a diferença entre veneno e remédio está na dosagem. E é isso que significa. A taxa de juros é colocada para combater a inflação. Mas aí a gente já teve várias provas. A inflação diminuiu, os índices do país estão melhorando e a taxa Selic não diminui. Então, essa dosagem, ela está alta ou ela está baixa? A ministra questionou. Então, eu repito aqui a desaprovação dela, o comentário que ela fez a respeito disso, já deveria ter mudado. E eu também acho que não é saudável, assim como o Silas falou, esse embate entre governo e Banco Central. Acho que está muito claro o posicionamento do presidente do Banco Central. Nas eleições passadas, se não me engano, ele até publicamente postou fotos com a camisa do Brasil, manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que está muito claro. Não é uma coisa que precisa estar sendo dita toda hora, justamente para não criar esse mal-estar entre as partes que prejudica bastante. Ari. Olha, os argumentos econômicos usados pela equipe do Copom, todos já caíram por terra. Então, essa reunião dessa semana, mesmo que ainda não reduza a taxa de 13,75%, já deve indicar um viés de baixa para a próxima reunião, porque ficou impraticável mesmo. Há os especialistas em mercado, os políticos, aqueles que fazem projeção futura de inflação, todos já disseram que não há mais nada que sustente a taxa, a defesa da taxa de 13,75%. Então, com esse viés de queda e com as quedas que virão e com a saída, só vai acabar quando o Roberto Campos Neto terminar o mandato dele e entrar um ou outro que esteja em sintonia com a política econômica do ministro Haddad. Até lá vai ser esse chique-puxa, mas acho que já começa a cair na reunião desta semana. Que vai ser o Gabriel Galípolo. Isso. O fato é, se não cair, se a gente não ver esse viés de queda, fica comprovado o fator político da decisão da presidência do Banco Central, em manter essa taxa nesse patamar. Então, acho que a cobrança é necessária, não só do presidente, não só do Congresso Nacional, não só dos governadores, mas da sociedade em si, os diversos setores econômicos, inclusive, é uma pauta que une até mesmo quem diverge de Lula. O próprio setor do agronegócio tem feito cobranças ao Banco Central pela redução dessa taxa. Então, não é uma pauta do Lula, não é uma pauta da esquerda, é uma pauta do Brasil a redução da taxa Selic diante de todo o cenário que a gente está vendo. Então, depois dessa reunião, a gente não vê nenhuma sinalização do BC. Então, acho que é mesmo entregar mesmo para Deus, na mão de Deus, porque nas mãos do Campos Neto não vai resolver muita coisa. Ranieri, rapidamente, sobre Ministério, mudança, muda no turismo, na saúde, não? Realmente, viu, Amadeu? Nesse fim de semana, Lula esteve no Pará, como eu havia adiantado na última sexta-feira, e durante essa visita, Lula teve um encontro reservado com Celso Sabino, deputado federal pela União Brasil, que vai assumir o cargo no Ministério do Turismo quando Daniela Carneiro deixar a pasta. Já está tudo certo, tem até foto aí pousada com os números aí dos respectivos partidos que Celso Sabino entregou, né, uma camisa do Remo, um time lá do Pará, mas no Ministério e agora sim, o compromisso feito, Amadeu, é que a União Brasil vai assumir esse cargo como eles tanto queriam, mas também vão ter que entregar os votos e vai ser tudo mapeado. Já o Ministério da Saúde, esse não, viu, com orçamento aí de 190 bilhões de reais, muita gente está com o olho gordo para cima do Ministério, muita gente, esse Arthur Lira, presidente da Câmara, não é de agora que ele tem objetivos no Ministério da Saúde, principalmente por causa dessa capilaridade da pasta, mas Lula resiste e diz, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas ele repete aos seus interlocutores que essa é uma indicação da sua cota pessoal, por isso Nízia Trindade, ex-presidente da Fundação Fiocruz, e por isso não vai fazer mudança, pelo menos não por enquanto, ainda não foi convencido, o que é importante, ele pode negociar outras pastas, mas não o Ministério da Saúde. Que, aliás, mudou 300 mil por cento, quer dizer, passou a existir um Ministério da Saúde preocupado em vacinar o povo, em cuidar da ciência, acho que esse é um ministério que o presidente não deve mexer e manter entregue a uma cientista, a uma médica e cientista e abnegada à área que é a doutora Nízia, não é possível. E eu rogava muito a Deus que fosse o Paulo Márcio. Já, já o Ari vai falar sobre isso. Era o segundo ministro amigo que eu tinha, o primeiro foi o Mandê, que morava do meu lado, mas tiraram o homem de giro, né? Quando eu fui para falar com o homem, ele saiu. Ele saiu, o que? Ele saiu, né? Mas é uma pasta que não adianta... O Mandê saiu, por que o Mandê saiu, Silas? Porque... Porque ele queria comprar vacina, pô. É, verdade. O Bolsonaro, aqui para nós, viu? O Bolsonaro não aceitou os holofotes do Mandê. Então, eu conheço o Bolsonaro. Ciúme. 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 Ali, vamos para a sua manchete. Mostra a foto aí do Lula com a Nízia, porque eu acho que é um registro importante que o presidente resiste... Uma sinalização dele. Uma sinalização. Não adianta botar técnico e entregar a um partido. Tem que ser um técnico técnico. É ela. É ela, é ela. É ela. É ela. Ela não é o PT. Não, vai botar um técnico. Aí vai entregar um técnico do Centrão. Pois é, estou dizendo. Ela não é de nada. Aqui para nós. O PT não é de nada, Nízia. É isso, senhor. Ela não tem filiação, nem ligação, nem nada. Ela é cientista. É. Vamos lá, então, Ari, para a sua manchete, porque estamos falando... Desse ministério, vai lá. Olha, o Centrão não abre mão, vai continuar pressionando, já tem até uma data. Eles esperam emplacar no final de julho. E aí, eles tinham dois nomes ali que foram postos, da doutora Ludmila Rajar, que tinha sido convidada pelo Bolsonaro quando o Eduardo Pazuello saiu. Mas ela se assustou porque fez uma reunião com o presidente e o presidente disse, não, o ministério está tudo ok, eu só quero que você toque, continue tocando. Mas o Pazuello fez uma boa gestão. Ela se assustou, pulou fora. Ela não é bolsonarista. E aí, o outro nome é do superintendente do HU da UF, o médico cardiologista Paulo Márcio. Por quê? Porque o HU foi escolhido o melhor hospital público de todos os hospitais universitários. E o nome dele é considerado também um nome que não tem objeções entre outros partidos. É um nome suprapartidário, embora seja uma indicação do Centrão, dos partidos ligados a Artulira. Eu perguntei para ele, ele disse que só foi contactado depois da minha postagem no portal meunorte.com. Ele admitiu que vários parlamentares realmente ligaram para ele depois, querendo conversar, já houve aí alguma procura, mas ele disse que foi depois da postagem. Os caras já estão... Ali a cara não sabe se é verdade para encostar, tu é doido. Vamos aguardar então, né, Ari? Aguardar. E olha, só antes de voltar para a Rani, para ela comentar, trazer mais informações, o vereador Zé Filho disse o seguinte, eu não entendi, ele só botou assim, Ari, eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, viu? Opa! Não entendi. Olha, Zé Filho, e continue querendo ser, viu? Ela é boa. Esse conselho do Silas aí, que conselho é boa? Zul livre, viu? De não ser. Zul livre de não ser. Deus me divre. É. Agora eu me perdi, era o comentário... Sim, repita o comentário do Zé Filho, Ari. Ele botou aqui, assim, Ari, eu sou seu amigo, viu? Aí eu botei duas interrogações e ele não respondeu, mas... O comentário de corrente. Oi! Aniel Veloso, agora a manchete Bolsonaro, Ari, olha aí, ó. A manchete Bolsonaro comenta sobre ineligibilidade, Ari. É, Bolsonaro admite uma grande chance de ficar inelegível, mas diz também que não vai se apavorar com o resultado. Vai lá, Rani. Durante o evento do PL neste fim de semana em São Paulo, o presidente de honra do partido, estamos falando de Bolsonaro, disse que as condições em relação ao julgamento marcado para o dia 22, número do PL, na próxima quinta-feira, no Tribunal Superior Eleitoral, não são favoráveis. Ele admite o risco e faz uma avaliação sobre o futuro político dele. Vamos escutar. Estamos enfrentando um problema imagulado. Até mesmo uma cassação, né, de público, uma condenação de ineligibilidade porque eles se reuniram com embaixadores antes do período eleitoral, Cassado. Antes. Tá? E vamos enfrentar esse exercício de dois agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? Mas eu tô tranquilo. Agora só podemos fazer isso aí com a harmonia nossa. A União é realmente buscar, criar essa grande base, claro, de 5.700 do município do Brasil, que nos fortaleça para 26. E dizer que 26, a composta do TSE será outra. O presidente será o Cássio Nunes, o vice será o André, por coincidência, eu indiquei os dois. Bolsonaro é investigado em uma ação de investigação judicial eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e também uso indevido dos meios de comunicação, quando ele reuniu mais de 40 embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro. A ação foi ingressada pelo PDT. E vai ser, o julgamento começa na próxima quinta, mas provavelmente não termine na próxima quinta, outras datas já foram reservadas. E a expectativa é que o ministro Cássio Nunes Marques peça vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo e com isso o Bolsonaro ganharia mais tempo. Enquanto isso, Tarcísio Gomes de Freitas se mobiliza, e até alguns integrantes do PL, Amadeu, veem essa possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível, se colocar como vítima e ser um cabo eleitoral de algum candidato que poderia ser Tarcísio como a melhor opção. Pois é, é a questão de utilizar essa possibilidade de se tornar elelegível como um cacife eleitoral. Mas, quer dizer, tudo por enquanto é especulação, porque a decisão da Justiça não ocorreu ainda, Silas. Rapaz, o Bolsonaro teve muito erro. Inclusive, eu deixei de votar dele porque ele não queria a vacina e eu tinha muito medo de morrer de Covid. Mas o Bolsonaro, eu não encontro um motivo para torná-lo inelegível. Não, eu não encontro. Por quê? Eu contestar, eu contestar as urnas eleitorais não me torna inelegível. Por quê? Porque vai jogar o Vasco e o Flamengo. Eu não posso dizer que não quero o juiz Duval lá em cima, o Flamengo. Ou eu não quero... Eu não estou, eu não estou. Então, eu não vejo nenhuma inelegibilidade dele. Agora, o que eu estou vendo agora, Amadeu, é que o Bolsonaro está tão acuado pelo sistema que ele já está querendo ser inelegível, que é melhor do que prender o homem. Porque do jeito que estão, encontra um arroto do secretário dele no celular, que foi ele. Encontra uma minuta de não sei o quê. Rapaz, eu tenho uns coronel réis que bebem ali no bar comigo, que todos eles passavam mensagem para mim, que depois vai ter que ser preso e ficar inelegível. Hora dessa, eles estão sorrindo. Porque todos eles, nós vamos assumir, as forças armadas vão, não sei o quê. Tudo coronel réis, coronel réis aposentados. Então, seja... Então, o coronel, amigo meu, aposentado de pijama, que dizia que a força armada é culpa do Bolsonaro. Não, não é. E o fato que está sendo julgado pela justiça é o fato de ter usado a comunicação oficial, que foi aquela reunião com os embaixadores, que eu acho que ele mostrou a visão dele. Eu não acho que tenha motivo de inelegibilidade. Agora, hoje, parece que todo mundo já quer... Não, rapaz, vamos deixar o homem inelegível. É melhor do que cadeia, cadeia, bicho ruim. E vão terminar prendendo o homem pelo golpe que tinha luta. E aí, meu amigo, não adianta o que você disse. O Bolsonaro, aí vão ter que torná-lo inelegível e prendê-lo. Porque o Bolsonaro vai ser mais forte do que o Lula se ele estiver inelegível. Meu amigo, esse taxismo vai precisar dar uma palavra para ser o presidente do país. A não ser que o Lula, a gente aí tudo... Vamos lá, Pauliana. É, Amadeu, eu concordo que o Bolsonaro, ele continua sendo um cabo eleitoral fortíssimo, independente de estar inelegível ou não. Agora, eu coloco só dois pontos sobre a questão do julgamento, né? Porque a Aniel falou aí sobre o pedido de vistas, né? E existe um movimento do próprio Alexandre de Moraes, que no TSE limitou o prazo para análise de pedidos de vistas, né? Só de 30 dias agora que o ministro tem para poder fazer essa análise. E o outro ponto, que inclusive está sendo discutido na imprensa nacional, é sobre as provas que podem ser incluídas nesse julgamento. Porque, por exemplo, a minuta do golpe, ela está sendo incluída como prova, só que ela não está no processo inicial. Então, até onde a defesa vai conseguir protelar ou impedir que essas provas sejam usadas, provas que foram coletadas aí depois da ação que foi protocolada pelo PDT. Então, ainda existem essas variantes para serem analisadas dentro do julgamento. Ari? A formação hoje do TSE é totalmente diferente daquela que julgou o pedido de ineligibilidade de cassação, né? Da chapa Dilma Temer. Então, hoje os especialistas dizem que se seguisse aquele entendimento jurídico, não haveria a ineligibilidade. Só que nós sabemos que entraram dois ministros, que eles são muito ligados ao ministro Alexandre de Moraes. Então, a tendência é sim dele se tornar inelegível. Só que no núcleo duro do PT, há inclusive uma corrente que diz, olha, talvez não seja uma boa ideia. Será que vai ser bom? Porque nas eleições municipais do ano que vem, ele já seria, ele tornado inelegível, um cabo eleitoral muito forte que prejudicaria as metas do PT de eleger a maioria das capitais brasileiras. Então, há uma divisão sobre qual é o impacto político positivo para o ex-presidente dele se tornar inelegível. Eu acredito que tudo se encaminha realmente pela ineligibilidade do ex-presidente. Eu acredito que ele vai sim ficar inelegível, vai continuar sendo um forte cabo eleitoral. E aí já começam todas as articulações para procurar saber quem vai ser o próximo, né? O sucessor de Bolsonaro, como já foi colocado várias vezes, Estacísio, o governador de São Paulo, enfim. Mas o que eu quero colocar aqui é justamente o ponto que a Apoliana trouxe. Algumas pessoas podem não considerar que foi crime o que ele fez, embora na minha análise foi sim o crime colocar em questão a lisura do processo eleitoral brasileiro, colocar, questionar, sendo que o Brasil é exemplo, né? Quando se fala de processos eleitorais, nós temos um dos principais referência no mundo e ele como presidente da república deveria saber mais do que ninguém. Então, acho que foi sim errado da parte dele fazer isso, colocar em questão. E ainda tem, para pesar, outros crimes que vêm junto, diz que podem ser adicionados ao processo, como a questão toda do 8 de janeiro, todos aqueles agentes que se envolveram junto com ele nessa tentativa de golpe de Estado. Então, a situação dele não é a melhor.